E nos últimos dias, o mundo do Brawl Stars pegou fogo rapaziada Tem um jogador muito famoso, de um time muito famoso Fazendo muitos gols e comemorando como um personagem do Brawl Stars Quer saber tudo isso? Agora, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Brawl Stars Mas hoje, um pouco diferente Porque eu quero falar pra vocês sobre algo que tá acontecendo no mundo do Brawl Stars Que tá muito engraçado, que de repente tem algo por trás disso tudo Quem sabe, mas uma coisa é certa Tá dando muito bom em termos de visibilidade pro Brawl Stars Que é o que você quer, que é o que eu quero, que é o que todo mundo quer Pra que o nosso jogo exploda cada vez mais Bom, é o seguinte galera, nessa semana aí, mais precisamente no dia 17 Um streamer famoso aí, que é o Pimpimenta Acabou tweetando, foi lá no Twitter E eu tô aqui mostrando pra vocês, ele tweetou Enquanto estava de folga, estava jogando Brawl Stars E notei algo, parece que o El Primo também é fã do Gabigol O que vocês acham? E aí ele comparou, ele colocou a imagem do Gabigol Assim né, que é a forma que ele comemora os gols dele Que é um jogador do Flamengo, pra quem não sabe O Gabigol, um jogador que foi criado lá no Santos Foi pra fora, jogou fora do país Jogou na Itália, voltou, tá no Flamengo E tá na final da Libertadores da América pelo Flamengo E ele comemora seus gols fazendo assim né Exatamente como o El Primo, realmente E o Pimpimenta comentou e fez essa comparação E aí deu muito rebuliço aqui né, como diz aí nosso amigo Felipe Neto Rebuliço, muita gente aí fazendo comparações e tal, zoeiras E aí o que acontece com tudo isso daí O próprio Brawl Stars comentou ali ó O Gabigol celebra no futebol como o El Primo celebra no futebral Muito boa a sacada aí do pessoal do Brawl Stars BR O perfil oficial do Brawl Stars BR Que é esse perfil aqui E aí o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Na sequência o inesperado aconteceu Bom, o Gabriel Barbosa que é o Gabigol Tá aqui ó, pra vocês É o Gabigol Ele acabou tweetando, dando risada Como eu, ele faz Muito bom O El Primo, também sou seu fã E botou uma forcinha assim, um rostinho dando risada Com isso foi uma doideira né Porque depois que ele comenta isso daqui E aí todo mundo né, comentou Aí ó, o Gelsen até falou da De uma impossível skin do Mengão Na final da Libertadores Muitos jogadores ó Gabigol também joga Brawl Stars A galera, todo mundo maluco ó A porceria podia vir né Talvez uma skin do Gabigol Todo mundo comentou Uma loucura Uma, muita coisa rolou aqui E aí o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Na sequência O que aconteceu foi que o Gabigol Eu tô no perfil do Gabigol O Gabigol postou essa mensagem ó Este vídeo é pro meu mais novo amigo El Primo Do jogo Brawl Stars Obrigado pela torcida amigo Quem quiser jogar Brawl Stars também É só clicar e baixar grátis Colocou ali o link pra pessoal Que segue ele baixar o jogo E teve aí mais de 14 mil curtidas Quase 15 mil curtidas Foi uma loucura E no vídeo ele dizia assim galera Ó, dá um link Vou voltar aqui pra vocês verem ó Ó lá, ele faz igualzinho Faz igualzinho Muito bom, muito bom E aí todo mundo De novo é Todo mundo Deu um rebuliço danado Foi todo mundo comentando A galera doida lá Os memes rolando Muito comentário mesmo E aí o que acontece Acabou que Gerou Muita coisa legal Porque acabou que O Brawl Stars acabou Postando algumas coisas O próprio Gabi Goulton E postou E eu vou mostrar pra vocês O que saiu Num vídeo Que o Brawl Stars Postou agora Comparando melhor Essa história Né, vamos ver então Foi esse tweet aqui ó Eu tô no perfil Oficial do Brawl Stars Que é esse aqui ó Brawl Stars BRC É o Brawl Stars BRC É o perfil oficial Aqui pros brasileiros É totalmente em português E aí com essa Esse rebuliço que rolou E essa mensagem do Gabi Goul Eles compararam E colocaram Os dois são goleadores Incansáveis E ainda comemoram Do mesmo jeito Separados na maternidade Separados no nascimento Ele colocou aí Eles fizeram esse vídeo Dessa forma Dá um ligue É o Primo Obrigado pela torcida Eu também sou do Brawl Vamos jogar uma E ver quem comemora E aí eles compararam Colocaram É o Primo embaixo O Gabi Goul em cima E compararam A forma que eles comemoram Vê de novo Dá uma olhadinha de novo Como ele faz Exatamente As mesmas Olha lá As mesmas comemorações Que bacana Demais 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 Muito legal E eu falei Isso daqui também deu muito Rebuliço A galera comemorando Marcando o gol E mandando aqui a mensagem Pro pessoal do Brawl Stars Muito legal Mas isso não ficou aí não Não parou por aí É o que eu falei pra vocês Repercutiu aí no Brasil Deu muito bom Achei muito legal E até rolou alguns comentários Em matérias muito legais Primeiro eu vou mostrar pra vocês Saiu uma matéria na ESPN Isso Na ESPN Antes da final do Libertadores Gabi Goul agradece A apoio de personagem do Brawl Stars E a gente vê ele dentro do campo Comemorando como o eu primo Ha! Isso mesmo E aí toda uma matéria Explicando A respeito do vídeo Que ele mesmo fez Colocou aqui o vídeo Que ele fez Comentando aí Sobre a matéria Falando que ele tá na final Da Libertadores Que ele comemorou Ele agradeceu o apoio Do El Primo Antes da Libertadores Que eles comemoram Os gols da mesma forma E muito legal Porque tá num site Muito conceituado De esportes aqui No Brasil E também não foi só na ESPN Foi também Na SportV Isso mesmo Gabigol do Flamengo Agradece apoio de El Primo Personagem do Brawl Stars E repete pose Então aqui eles falam Atacante rubro-nego Brinca por semelhança Na sua comemoração E gesto da figura do game Para dispositivos móveis O Brawl Stars E aí o clube viaja Nessa quarta-feira Para a final da Libertadores Já viajou E aí tem aqui de novo O vídeo Eles linkam o vídeo Aqui e explica tudo Tem até comparação Aqui que é aquela Que o Pim Pimenta Fez também Muito legal Tá no SportV E aí é claro Que o nosso amigo Do blog O Lucas Do blog Brawl Stars Dicas .com.br Que sempre tá ajudando Aí sempre tá passando Tudo sobre Brawl Stars Tá sempre aí No Sempre de olho Em tudo que tá rolando Pra postar Ele veio e fez também Uma matéria Contando tudo Em detalhe Passo a passo Como é que Rolou essa história Do Gabigol Com o Brawl Stars Então se você quer ficar por dentro Eu vou até deixar o link Aqui embaixo Da matéria Do blog do Lucas Pra você poder ficar Mais por dentro ainda E querer Quem quiser mais detalhe Ver os links e tal Ele colocou tudo direitinho Ele explicou tudo direito O que rolou Tá tudo aqui bacana Parece que o Primo Também é fã do Gabigol Tá escrito ali ó Muito legal E aí ele comenta Tudo que rolou A postagem do Pim Pimenta A postagem do Brawl Stars Em cima do Pim Pimenta A resposta do Gabigol Pro Brawl Stars Dando risada Rachando o bico E depois O Brawl Stars Fazendo a comparação Aí sim Colocando lado a lado Os dois comemorando Ao mesmo tempo Fazendo os gestos Do Brawl Stars E aí ele até fala Aqui no final Que tá torcendo pelo Flamengo E quem sabe né Quem sabe ainda Isso daí Acabe não Não acabe virando Uma ação Uma ação muito legal De repente Imagina uma skin Do Flamengo Uma skin do futebol Do Flamengo Dentro do Brawl Stars Seria animal E os gringos Ia ficar ó Cê é louco Ia pagar o pau Porque meu amigo Não é fácil não Um jogador Comemorando Dentro dos jogos Fazendo gol E comemorando Como o El Primo E ainda podendo ser Campeão do Elimentadores Ah meu amigo Que moral Rapaziada Bom É isso que eu queria mostrar Pra vocês O link do blog Da matéria do blog Do Lucas Tá aqui embaixo Na descrição Também pra vocês Verem E também Tá aqui na descrição O link Do Twitter Oficial Do Brawl Stars Para língua portuguesa Então você que é português Ou você que é brasileiro Você que entende Ou gosta de ler as matérias Na sua língua Língua portuguesa Esse é o local O Twitter Do Brawl Stars Para notícias Em português Então tá aqui também O link do Lucas E o link do Twitter Do Brawl Stars Em português Beleza? Então é isso rapaziada Muito obrigado A todo mundo que acompanha até aqui E você Achou bacana essa história? Achou que é legal? E você acha que Vai vir uma skin Do Flamengo? Será que tem mais Coisas por aí? Será que o Flamengo Vai entrar no Esports No Brawl Stars? É possível né? Temos o Paris Saint Germain Quem sabe? Bom Tudo isso Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Deixa aí de sugestão Porque quem sabe A Supercell Não veja esse vídeo Não lê as mensagens E você pode ter Contribuído Com essa ideia Beleza? Então é isso manos Tamo junto Muito obrigado a todos É nóis Um abraço Falou Fui! Tchau Tchau, tchau.